E aí, rapaziada, o Vingador, ó, antes de colocar na estaca, já deu banho com o borrifador E meu amigo mutuqueiro, grande mutuca, ali com o seu pintadinho, já já vai entrar também aí, no torneio Então que vamos, rapaziada, o Vingador tá na área Dando o trato aqui, ajeitando, já já eu tiro a fêmea, tiro os pendão, tiro o ninho E vamos ver se a máquina representa, se Deus quiser vai dar tudo certo, vamos que vamos Aí, rapaziada, chegando agora, graças a Deus aí conseguimos Meu parceiro Ró tirou em quinto lugar, com o pintadinho dele aí, o Papa Capim, Diego Souza E eu com ele, Vingador, sétimo lugar, graças a Deus aí conseguimos A gente vai assim agora, só pra buscar Aqui não tem história não, graças a Deus o passarinho, esse rapaz aqui acertou o bem, o Vingador A fêmea dele tudo certinho, e graças a Deus aí, ó, sétimo lugar Vamos que vamos, rapaziada, tamo junto Sétimo lugar aí com ele, Vingador, a mexidinha aquela, os dois juntos, a fêmea e o macho, tá dando certo essa mexida Consegui tirar em sétimo lugar, o passarinho cantou muito, mas fiquei na colocação mais baixa do que a de domingo Mas hoje, quarta-feira, fui só buscar, não importa a colocação Mas, antes de eu ir pra Alagoas, vou também colocar ele no sábado pra ver se eu consigo ganhar outro E vamos que vamos, e vou pra Alagoas buscar Pitiguari A mexida dos dois é assim, os dois juntos, ó Na baianinha, eu chego lá, eu tiro a comida, tiro os pendão Dão um banho nos dois na gaiola, depois tá ali a casadeira Eu pego, passo a fêmea pra casadeira, dez minutos, antes de começar a roda E penduro ele na estaca Eu lavo bem a gaiola quando eu chego lá, por causa que pode cair alguma semente dos pendão E ele pode descer pra baixo pra pegar a semente Aí eu lavo bem a gaiola, não deixo nada de pendão, de alguma semente que fica embaixo Pra ele não descer e ter problema de ir na hora da contagem e dar trabalho Mas vamos que vamos, rapaziada, primeiro Bora, vingador Isso, meu garoto Isso aqui é um chuva rápido Isso, meu garoto Bora O barulho tá forte aqui, rapaziada, do som, porque eu tô bem pertinho do som O vingador tá daquele jeito Vamos que vamos Aí sabe representar Bom dia Bom dia Vingador Paranão, rapaz. Aí é Vingador, vamos embora. Vingador Paraná, rapaz.